Bom galera do 100% Motor, aqui é o Sérgio Performance, para quem não me conhece hoje nós vamos dar uma dica sobre enquadramento de comando de Subaru especialmente essas versões que são os mais modernos que tem quatro comandos, são dois comandos em cada cabeçote os motores mais antigos, dos anos 90, tinha um comando só de cada lado é fácil cometer uma confusão, eu cometei um erro no enquadramento porque é muita marca para seguir, então você tem uma marca referência na polia do Viro, é uma marca que está aqui atrás não dá para você se basear em nenhuma marca que tem na frente, é a marca traseira que é a marca zero, e o zero, essa marca de referência para enquadramento não é ponto morto superior de nenhum pistão, os quatro pistões estão no meio do caminho das camisas para poder seguir as marcas nas tampas plásticas acontece que ele acaba tendo uma marca redundante porque como é confuso, eles já previram isso eu tenho uma marca referência aqui na carcaça e uma marca nesse comando, que dá para ver que ele está fora, um dente aí é a admissão deste lado o escape desse lado, ele tem a marca da polia e tem uma marca referência na carcaça que ela está certa, esse escape está certo e para confirmar se as marcas bateram eu tenho duas marcas na engrenagem aqui e duas marcas nessa daqui que elas estão muito desencontradas elas não ficam exatamente no lugar mas quando o erro é maior que um dente, é porque foi montado errado o lado de cá, a mesma coisa eu tenho a mesma referência, uma marca na polia aqui, uma marca na carcaça aqui a marca da polia aqui, da carcaça aqui e a marca de referência uma pela outra neste caso, o escapamento está fora de posição o motor funciona esse motor foi feito um serviço de retífica de cabeçote porque perdeu água, empenou, enfim, queimou junta e depois da montagem o carro começou a falhar e o cliente veio aqui me procurar porque o carro estava falhando e como ele tinha contato com uma oficina de um amigo qualquer ele mesmo tirou o motor e me mandou o motor porque ele não estava conseguindo solucionar o problema então inicialmente eu só coloquei no ponto para ver e eu achei que estava até certo porque a referência está bem próxima conferi o motor todo se tinha problema de vedação, não era a falha dá principalmente em baixa rotação por causa do enquadramento então é um lance de prestar muita atenção quando montar a correia dentada de Subaru depois de montado, dá duas voltas no motor e reconfere a marca depois que todas as tensões foram para a correia para ter certeza absoluta que aqui como está muito longe a referência é fácil confundir mas ela ficou, há essa admissão um dente atrasado e esse escape um dente atrasado aí nós vamos colocar esses comandos na posição correta vocês vão poder identificar a diferença uma coisa que confunde mais do que o normal quando vai pôr o Subaru no ponto quando a gente vai recuperar um motor que queimou junto e teve que praenar o cabeçote é lógico que a gente tira, micharia, tira muito pouco o cabeçote para zerar empenamento por aquecimento mas é um princípio parecido com o do Fusca a diferença é que o Fusca não tem a correia os cabeçotes estão numa posição planeando os cabeçotes eles ficam mais próximos um do outro a correia tende a embarrigar o tensor tensiona automaticamente a correia só que pra ele tensionar ele puxa e aí os comandos podem ficar fora de posição por isso que dá mais uma confusão quando vai enquadrar depois de ter planeado o cabeçote porque as marcas acabam não seguindo porque a distância entre os cabeçotes diminui nesse caso agora depois de colocado na posição certa vê que ele praticamente bateu é um erro muito pequeno nesta marca aqui mas as marcas superiores e laterais dos dois lados estão batendo com as marcas de referência com a marca zero na referência então agora ele está na posição certa então a falha que estava pelo comando fora de enquadramento daria pra testar inclusive com um vacômetro você põe o vacômetro no coletor de admissão e ver se houve redução do vácuo até o scanner em alguns casos o Subaru tem MAF e MAP junto dependendo do scanner que tiver dá pra ler o valor do vácuo pelo próprio scanner ele mostra o vácuo se o vácuo tiver com o valor errado quer dizer o scanner que lhe pressão negativa ele vai ter um valor menor do que deveria o que lhe pressão positiva vai ter um motor maior um valor maior o vácuo fica fora do padrão ou o motor falha principalmente em marcha lenta quando acelera e anda o carro até anda relativamente bem você mal percebe falha quando está acelerando é maior ou na baixa mas isso implica em erro de funcionamento e aumento de consumo de combustível e desempenho de baixa rotação então é mais uma dica pra caprichar bem prestar atenção e dar duas voltas no motor sempre que for reconferir o ponto pra ver se as marcas batem no lugar correto especialmente nesses motores aqui que tem muito comando pra colocar